Após ser avisado da futura ameaça dos androids, Goku, junto com Piccolo e Gohan, treinaram durante três longos anos pra poder superarem a força dos androids e assim derrotarem eles de uma vez por todas. Só que o problema, galera, é que mesmo ter um treinado com o Piccolo, que também é um grande mestre das artes marciais, durante três anos, Goku não conseguiu, né, ultrapassar o limite de poder que tinha os androids 17 e 18. E é isso que levanta a dúvida dos fãs até o dia de hoje. Por que o Goku não ficou tão poderoso a ponto de superar os androids 17 e 18, mesmo treinando com o Piccolo e com o Gohan durante três anos? Foi por causa do vírus do coração? Foi por causa que o Piccolo e o Gohan eram mais fracos do que ele? Ou foi por causa de um outro motivo específico que talvez você não saiba? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já leve o seu quiz e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like, pra dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações, pra ficar por dentro de vídeo e notícias, análise, curiosidade, opinião e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Também não esquece de deixar aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto. Por que você acha que o Goku não superou os androids 17 e 18, treinando com o Piccolo e com o Gohan durante três anos? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom, galera, vamos lá. Primeiramente, é bom a gente deixar bem claro aqui que o Goku não superou nenhum dos androids, nem o 17 e nem a 18. Como eu sei disso? Existe uma parte, quando o Goku ali ele acorda, após ele sofrer o vírus do coração, ele se recupera, e quando ele acorda ele cita que se nem mesmo o Vegeta conseguiu derrotar os androids, muito menos ele. Então ali ele se coloca ou no nível do Vegeta ou abaixo. Na minha opinião ele estava abaixo, inclusive eu fiz um vídeo com esse tema que eu vou deixar aqui no card. Beleza? Então partindo desse princípio que o Goku não superou os androids, a gente começa a pensar o porquê que o Goku não chegou a níveis além do nível dos androids, treinando com o Piccolo e com o seu filho Gohan durante três anos. Duas possibilidades que eu mando aqui pra vocês de cara. A primeira é por causa do vírus do coração. A gente pensa, pô, será que o vírus interferiu nesses poderes, nessa evolução do Goku durante esses três anos? Eu já confesso aqui que não. Por quê? Porque o próprio Gohan e o Piccolo, eles confessaram que o Goku, quando estava passando mal lá lutando contra o Android 19, eles disseram que o Goku não tomou o remédio porque não sentiu nenhum sintoma, né, durante esses três anos. Ele só sentiu os sintomas a partir do momento que ele começou ali a se confrontar os androids 19 e 20. Então não foi por causa do vírus. Pode ter sido uma coisa antecipada ali, o vírus pode ter prejudicado um pouco? Pode. Mas por essa fala do Gohan e do Piccolo, a gente entende que não, né, o vírus não interferiu nessa evolução. O segundo ponto a se pensar é o seguinte. Tanto o Piccolo quanto o Gohan eram inferiores ao nível que o Goku se encontrava naquele momento. Até porque, galera, o Goku era um super saiyajin, né, desde o fim da saga Frieza. Então a gente entende que se o Goku treinasse com pessoas, com seres mais fracos do que ele, que era no caso o Piccolo e o Gohan, ele não teria uma evolução capaz de superar os androids. A evolução dele seria um pouco mais lenta do que a do próprio Piccolo, que teve uma evolução gigantesca nesse treinamento que teve com o Goku e com o Gohan. E isso também corrobora com o que o Goku disse lá na sala do tempo pro Gohan. Que o Gohan iria atrapalhar o treinamento dele no início. Mas depois que ele se transformasse em super saiyajin, o treinamento iria fluir naturalmente e os dois se fortaleceriam igualmente. E isso que aconteceu na sala do tempo. O Gohan virou super saiyajin, o Goku ficou muito forte e o Gohan também. Só que tem uma cena, tem um treinamento específico, digamos assim, lá na saga dos saiyajins que acaba meio que refutando isso daí. Por quê? Porque quando a gente puxa lá atrás o treinamento do Gohan e do Piccolo pra lutar contra o Vegeta e contra o Nappa, a gente entende que o Piccolo, o Gohan era muito inferior ao Piccolo, o Piccolo já era um guerreiro formado. Eu sei que vai vir muitas pessoas aqui dizendo Ah, Rafael, mas o Gohan tinha o poder oculto, o Gohan tinha o Osaru. Beleza, galera, mas o Gohan, a maior parte do treinamento que foi mostrado no mangá foi um Gohan normal. Foi o Gohan sem utilizar os seus poderes ocultos. Foi o Piccolo ensinando o Gohan a controlar o seu Ki. Esse foi o treinamento do Gohan específico durante seis meses, cinco, seis meses, digamos assim. Então, assim, não dá pra gente se escorar que o Gohan usou o seu poder oculto durante esses cinco, seis meses treinando com o Piccolo. O Gohan usou o poder dele normal. Então, se a gente for comparar esse nível de poder do Gohan normal com o do Piccolo, a gente entende que o Piccolo era muito mais forte do que o Gohan. E mesmo assim, ele sendo mais forte do que o Gohan, ele teve uma evolução gigantesca. Porque se você pegar o Piccolo lá quando lutou com o Hadith, ele chegava no máximo a 408 de poder de luta. Com o Makoko Sapu, é claro que ele chegava a 1.300, 1.300 e pouco. Mas, sem isso daí, o Piccolo tinha esse poder de luta. Então, a gente entende que a evolução do Piccolo de 408 para 3.500 é gigantesca, galera. E ele treinou durante cinco, seis meses com o Gohan, que era muito mais fraco do que ele. Então, a gente pode retirar essa teoria, essa hipótese de que o Goku não ficou tão poderoso treinando com o Piccolo e com o Gohan durante três anos, porque eles eram mais fracos. Até porque, galera, eles poderiam utilizar um treinamento mais leve. Tipo, o Goku poderia ficar na forma base e lutar com o Piccolo até que o Piccolo se fortalecesse e se igualasse a ele na forma base. E a gente sabe que se o Goku fortalecer a forma base, ele automaticamente fortalece o Super Saiyajin. Porque se multiplicar o poder do Goku da forma base por 50 e se ele se fortalecer, ele vai ficar muito mais poderoso quando se tornar um Super Saiyajin. Então, isso meio que acaba não fazendo sentido, mesmo o Piccolo e o Gohan sendo mais fracos do que o Goku. Mas, Rafael, como é que a gente vai saber, então, o motivo real do Goku não ter ficado mais poderoso que os androids, mesmo treinando durante três anos com o Piccolo e com o Gohan? Boa pergunta, jovem Saiyajin. Boa pergunta. Bom, pra gente saber mais sobre isso, eu vou voltar um pouquinho lá atrás e buscar lá o diálogo do Goku com o Trunks do futuro. Assim que ele se encontra pela primeira vez. O Goku diz pro Trunks o seguinte. Se você que acabou facilmente com o Frieza tá chamando essas coisas de monstros, é porque elas devem ser realmente perigosas. Aí o Trunks responde pro Goku o seguinte. Sim, eu já tentei enfrentá-los, mas infelizmente eles são dois e eu só um. O máximo que consegui foi escapar vivo. Então, galera, o que dá pra entender desse diálogo aqui? A gente entende o seguinte. Se o Trunks tivesse com um parceiro, tivesse com um guerreiro que tivesse o mesmo nível do que ele, ele conseguiria derrotar os androids. Isso pela fala do Trunks. Então, a gente pode entender que o Goku, através desse diálogo que ele teve com o Trunks, ele calculou mais ou menos qual seria o poder máximo dos androids. Pô, se o Trunks luta com os dois e consegue sair com vida, bom, se eu ficar um pouco mais forte, eu vou conseguir lutar contra eles, até porque eu terei a ajuda do Trunks do futuro e também do Vegeta e também do Piccolo. Então, se a gente unir força contra esses androids, a gente, com certeza, ficando mais forte, é claro, a gente, com certeza, vai conseguir derrotá-los. E também tem outro ponto a se pensar, que o método que o Goku utilizou em treinamento com o Piccolo pode ter chegado no limite, galera. Ele pode ter alcançado no limite máximo daquela força que ele poderia alcançar treinando com o Piccolo e, juntando com esse cálculo que ele fez ali, né, mais ou menos que ele teve pela fala do Trunks, ele imaginou, pô, eu não preciso ficar muito mais forte do que isso. Eu atingi aqui o meu ápice treinando com o Piccolo, não tenho por que eu ir treinar na sala do tempo para ficar mais forte. Porque a gente pensa o seguinte, quando o Goku treinou com o Gohan na sala do tempo e saiu em 11 meses de treinamento, o pessoal pensou, pô, Goku, você entra de novo para ficar mais forte, para assim conseguir derrotar o Cell. Ele não quis, galera. Por quê? Porque na cabeça dele, ele atingiu ali o ápice da sua força naquele momento. Então ele não viu necessidade de treinar. Até porque também ele já tinha ali uma carta na manga que era o poder oculto do Gohan. Então nesse caso aqui dos androids, a carta na manga do Goku era exatamente essa. Era ter se preparado pela fala do Trunks, que ele imaginou ali a força dos androids e ele sabia também que teria ali, né, parceiro de luta. Assim como o Vegeta e assim como o próprio Trunks do futuro, e assim como o próprio Piccolo, que também se fortaleceu. Então ele acreditou que aquilo, que aquele nível, era o suficiente e não viu ali necessidade de treinar na sala do tempo, porque tinha praticamente a certeza que conseguiria derrotar os androids com essa equipe e com esses poderes. Mas é claro que essa é só a minha humilde opinião. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Goku não ficou tão poderoso ou muito mais poderoso que os androids por causa de um outro motivo, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, que é muito importante, beleza? Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui e pra vocês um... Sabia que você ia ficar até o final. E já que você ficou, se você digitar aqui, Goku foi nerfado, você terá o seu comentário fixado lá no topo. E pro segundo em diante, né, que comentar essa frase que eu citei aqui agora, eu vou deixar o coraçãozinho do canal, Super Kamehameha. Beleza? Boa sorte pra todos e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.